O palco é a calçada. A família Regis chega com o mesmo entusiasmo das visitas de domingo. Agora eles montam o show ao ar livre. O Carlinhos do Cavaco prepara os instrumentos com os outros músicos. Quase tudo pronto. Ensaia, ajusta, banda afinada. É um dos melhores momentos meus, quando estou aqui. Tem minha mãe aqui e eu faço alegria também dos idosos, entendeu? É, aguenta coração. Do outro lado da grade, olha a plateia cativa da velha guarda, da experiência de vida, dos olhares atentos. E aquela alegria em prestigiar uma boa música. Inspiração para fazer o bem, doar coisas, mas levar arte. Música que desperta sentimento, memória afetiva. Há um ano, Carlinhos do Cavaco e Banda fazem essa serenata para os idosos do abrigo solar colombino aqui em Goiânia. Mesmo em tempos tão difíceis como na pandemia, o show tem que continuar, mesmo que de forma diferente. Música Olha a vibração da dona Helena, sempre alegre, contemplando a banda de pé, na grade, como fã de primeira fila dos shows. Ela é uma das idosas mais animadas da casa. Ela é muito alegre, muito divertida, muito comunicativa. Lá dentro do abrigo, também está a dona Carolina, de 87 anos. Mãe do Carlinhos do Cavaco, a origem de todo esse espetáculo. Quando minha mãe veio para cá, no primeiro dia que eu vim visitar, já trouxe o cavaquinho e o violão e comecei a cantar, entendeu? Daí para frente, aí comecei a trazer os amigos, os músicos. No abrigo solar colombino Augusto de Bastos, 52 idosos recebem cuidados especiais. Dias assim, realmente transformam esse momento de pandemia. Eles se sentem muito felizes, eles se sentem amados e se sentem que não são esquecidos, né? Isso traz um conforto para eles. Eles dançam, cantam e um sorriso daquele vale muito mais do que mil reais que a gente cobraria num show. Eu tenho dano pra levar, quais são palavras, talvez eu. Como é grande o meu amor por você.